Buscando a solução Buscando a solução Buscando a solução Buscando a solução Adora me seduzir Eu tento e não sei fugir Num misto de anjo e fera Me devora Me chama de meu amor Na hora que faz amor Depois que mata seus desejos Vá embora Só sei que eu não sei tirar você de mim Meu Deus, até quando eu vou ficar assim? No impulso dessa paixão Eu brinco com o coração Que não sabe te dizer não Só diz que sim Só sei que eu não sei tirar você de mim Meu Deus, até quando eu vou ficar assim? E eu penso com a razão Eu sou forte de dizer não Mas na hora que você vem Eu digo sim Eu sou forte de mim Eu sou forte de mim Eu sou forte de mim